Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Teacher Ellie e nesse vídeo eu vou falar sobre duas palavrinhas que até os nativos da língua inglesa muitas vezes usam de forma errada. Hum... Então, as duas palavras são essas daqui. E a Teacher vai começar falando que a primeira diferença entre elas está na pronúncia. A primeira a gente vai falar luz, luz. Então, esse S vai ter um som de Z, luz. E a segunda a gente vai falar como luz, luz. Então, o S vai ter som de S mesmo. Gente, aquilo que vocês veem, tipo, loser, né? Ou então, you're a loser, que eu vejo aqui até os nativos da língua inglesa. Eu já vi muitas vezes na internet eles colocando loser dessa forma. Só que o certo não é esse. O certo é esse daqui, loser. Que vem de luz, que significa perdedor. Já isso aqui que eu vejo que muitas pessoas escrevem é loser. E é a forma comparativa do adjetivo luz. Agora, vamos a alguns exemplos de frases onde a Teacher vai usar luz e luz. Prestem atenção. So, Peter's tooth is loose. Peter's tooth is loose. Peter will lose his tooth in a day or so. Peter will lose his tooth in a day or so. Your dog is loose. Your dog is loose. You might lose your dog if you don't keep him inside. You might lose your dog if you don't keep him inside. Your clothes are loose. Your clothes are loose. Have you lost weight? Have you lost weight? E agora eu vou trazer alguns outros exemplos com a palavra luz. Por exemplo, a gente tem hang loose. Hum, o que é isso? Eu já vi essa mãozinha em algum lugar. Gente, hang loose começou entre os surfistas, né? Eles começaram a dizer isso, que significa tipo, ah, fica de boa, né? It's ok, hang loose. Tá tudo bem, fica de boa. E a gente também tem uma outra expressão que é cut loose. Cut loose significa tipo, libertar-se, né? Soltar-se. Enfim, por exemplo, vou dizer uma frase pra vocês agora. She really began to cut loose after she left home. Então, mais uma vez. She really began to cut loose after she left home. Então, ela começou a se soltar mesmo, a se libertar, se liberar, né? Depois que ela saiu de casa. Cut loose. Cut loose. É tipo, libertar-se, liberar-se, soltar-se. E eu não sei se vocês lembram daquele filme, né? Cut loose. Cut loose. Que, na verdade, tem um significado, tá, gente? Não é tipo pé livre, pé solto, né? É um adjetivo e significa livre, né? Uma pessoa sem responsabilidades. E eu achei uma definição no Cambridge Dictionary que eu vou falar pra vocês agora. Cut loose. Free to do what you like and go where you like because you have no responsibilities. Então, tá aí, galera. Eu espero que vocês não confundam mais loose com loose. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo foi útil pra você, dá um like pra Teacher Ellie e compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, com sua família, com seus amigos. E se você ainda não tá inscrito no canal, inscreva-se porque com certeza você não vai se arrepender. Bye! Tchau!